Olha o que o Nico fez no cabelo dele, todo estiloso. Por que você fez isso? Nas férias a mamãe fala que pode fazer risquinho no cabelo, por isso que eu fiz. E quando volta às aulas não pode ter, né? Só pode cortar o cabelo na escola quando não tá mais de férias, não pode fazer risquinho. Quando não tá mais, não tá de férias. Não pode cortar o cabelo e fazer risquinho junto. Agora é seis e meia da tarde, não dá pra andar de skate antes desse horário. Tá mais de 38 graus todo dia, com sensação térmica de mais de 40. Aí a gente tem que esperar o dia inteiro pra depois conseguir vir a andar. A gente acabou de chegar aqui na pista e hoje a gente vai no mercado 24 horas também. A gente vai andar um pouco até ficar de noite e depois a gente vai no mercado. O Nico, ele tá um bom tempo sem andar de skate, né? E o flip dele tá quase saindo de novo. Hoje vai? Vai não, não sei. Ué, tem que confiar que vai. Eu não sei, na verdade. Tem que falar a verdade. Tem que treinar. Vai, Ninha. Primeira tentativa do flip, hein? Hoje vai, hein? Uh! Olha a situação que tá nessa pista aqui, ó. Pior que isso daqui nunca esteve. Eles tentaram arrumar aqui, só que deu tudo errado. Esse palquinho aqui, ó, era até aqui. Aí eles construíram até o final lá, aqui. E lá também. Mas olha isso daqui, ó. O nível da água do mar tá muito alto. E olha como que ficou. Nossa! Se a gente entrar aqui, já era. Olha lá, ó. Tem um monte desses bichinhos aqui que eu não sei o que que é, ó. Eles ficam nadando aí. A água não desce. Já já vai ter que trazer prancha de surf, porque andar de skate aqui tá ficando cada vez mais complicado. Triste, hein? Lamentava a situação. Vou tentar um olho mais alto e depois eu vou tentar um flip aqui. Vai. Vai, vem devagarzinho agora e dá o flip. Nossa, eu pensei que ia acertar esse. Ó, o Nico tá crescendo, tá ficando fortão, hein? Olha a altura do olho dele já. Aí ele tá falando que as pernas dele tá forte, ó. O que? Você vai de longe, ó? Tá parecendo um pãozinho. É, parece mesmo. Ai, se esse tivesse rodado, ia ser perfeito. Põe o pé do flip. O seu nariz tem que ficar aqui, ó, na ponta do seu pé. Aí você vai conseguir pular certinho, vai. Viu? Entendeu? Muito devagar. Quase. Agora, vai. Não! Ai. Faltou só isso aqui, ó. Isso aqui pra você acertar. É porque eu esqueci que ele ficou virado assim, ó. Aham. Aí eu caí, ele virou assim. Não faltou muito pouco. É o próximo então? Uhum. Vai. 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 Olha como a vista é bonita desse lugar. Pena que a pista é muito mal feita e fica cheio de água ali. De resto, ó. O Nico não conseguiu acertar o flip dele. Tá muito perto. Tá muito, muito, muito perto. Logo, logo ele vai pegar a base e não vai mais errar. Aí, a gente tá procurando uma lasanha que eu vi no mercado. E a gente veio até esse aqui pra ver se a gente consegue encontrar. Esse é o nome do mercado. Max Valo. Será que vai ter a lasanha pra gente? Acho que não. Ai, tem que ter, porque eu quero comer lasanha. Faz tempo que papai não come. Tem que ter fechado tudo. Acho que não. É 24 horas esse mercado. Ah. 24. A gente vai mostrar pra vocês algumas coisas daqui. E já começando pelas frutas, como é caro fruta no Japão. A melancia daqui é muito, cara. Será que tem melancia aqui? Só um pedaço de 493. Na verdade, ó, é esse preço aqui, ó. É 537. Imagina um inteiro. Um inteiro é muito caro. É mais de mil ienes. É. Olha essas duas maçãs aqui, ó. Uma maçã verde e uma maçã vermelha. 753 ienes. Isso aqui, rapaziada, dá quase 24 reais. Agora o Nico achou um negócio aqui que é muito, muito, muito caro. Mas tá muito podre. Tá podre. Não, não tá não. Isso aqui é assim mesmo, só que é muito caro. Ó, tá escrito Momo. Momo, hein? Momo, significa o quê? Pê? Péssimo, péssimo. É que eu falo mais japonês, né? Porque eu vou na escola japonês, eu falo muito japonês. E eu... E esquece, né? Eu esqueço. Ó, são um, dois, três, quatro. Quatro pêssegos. Dá 1.490 ienes. Bom, aqui no Japão, tem um negócio que eu sempre tive problema. Porque você vem aqui no mercado, tem molho de tudo que é tipo. Fica vendo. Ó, tem molho de tudo que é tipo. Um monte de coisa que você olha, você fala assim, meu Deus, o que é esses negócios aqui? E é meio que assim, tem que ficar tentando traduzir, aí saem uns nomes nada a ver. Aí, então, eu acabo nem comprando esse tipo de molho. Só mais o shoyu que é o mais normal. Aí, pelo menos, o shoyu eu sei ver. Carne boa aqui no Japão. O preço é um absurdo. Eu não sei se essas tags aqui são boas. Você vai ver, ó, esse aqui, ó, não sei que carne é essa, porque eu não sei ler. 271 gramas. Mais ou menos 15 reais. Nem lembro mais quanto que tá no Brasil o preço de carne, o preço dos produtos, mas eu sei que também não tá muito barato, né? A variedade de cup noodles é grande também. Daí já é um pouquinho mais barato, né? Tem esses daqui assim, ó, que são um pouco menores, que é 127 ienes. Tem esse daqui, ó, que já é o big. Aqui é grande, hein? 289. Acho que dá na faixa de mais ou menos uns 10, 11 reais. E os mais baratos assim, dá acho que uns 5, 6, se eu não me engano. Mais ou menos esse preço. Ó, tem esses daqui que é baratinho, ó. Eu quero whisky, ó, de quijo. Esse é muito bom, pode pegar. Pega um pro papai também, que a gente come outro dia. Aí, 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 vai bater, vai bater, vai bater, quase. Falei, eu sou profissional, né? Você é profissional? Quer ver? Você é profissional em fazer drift com o carrinho? A mulher vai brigar com você, hein? Não, 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 tô muito rápido. Você é profissional em fazer drift? Esses daqui, ó, são os famosos... Carê, tá escrito carê aqui, ó, os curries. Eu gosto de carê. Você gosta? Aham. Também. Eu gosto de qualquer carê, menos o ardido. Aí tem de vários tipos, ó, esses mais escuros assim, ó, muito ardido. Aí tem que saber ler direitinho. O escuro também é bem ardido. Nossa, olha esse aqui, ó, 20 vezes, deve ser muito ardido. Olha o tanto de pimenta que tem aqui. Meu amigo. Esse daqui é o normal. Esse daqui, ó, um pouquinho escuro, é um pouco mais ardido. Esse daqui, ó, um pouquinho mais claro, esses daqui assim, ó, esses daqui são os melhores, que não é nada ardido. Esse daqui eu gosto bastante. Tem um guaraná aqui, ó. A gente encontrou produto brasileiro no mercado japonês pela primeira vez. Né? Olha, tem até feijão, camil. O guaraná tá R$127,00, que dá R$4,05 mais ou menos. Pelo que eu me lembrava, no Brasil, quando eu saí daí, era R$1,50 latinha, mais ou menos. Só que agora deve estar mais ou menos esse preço, uns R$4,00, um pouquinho, acho que até um pouquinho mais, né? E o valor dos sucos, mais ou menos aqui no Japão, tipo Coca-Cola em lata, essas coisas assim, geralmente é esse valor, R$108,00, R$120,00 e pouquinho. A gente mostrou um pouco pra vocês de como que é o mercado aqui no Japão. Um pouquinho dos valores pra vocês conseguirem entender que o Japão não é um país tão barato de se viver. E a gente... E o mais importante é que a gente não conseguiu encontrar nossa lasanha. Agora a gente tem que achar alguma coisa pra comer. Nossa compra foi isso aqui, ó. Dois lamens, shampoo, outro shampoo, pasta de dente e quatro refrigerantes. E deu exatamente R$1.999,00. Que convertendo pro real dá R$64,00. E a gente já descobriu onde a gente vai comer, né? E é pertinho aqui, ó. 160 metros. Acompanha aí, vamos lá com a gente. Ó, por mais que tá calor, a gente quis vir comer aqui, ó. Aqui tá escrito ramen. E o nome desse restaurante é Rairai Tei. Ó aqui, que da hora, ó. Ai! Que gostoso! É pra lavar a mão. Não é mon, é mão. Mão. Isso é muito japonês, rapaz. Não é pra lavar a mão, é pra refrescar. Faz sério? Ai, que gostoso! O menu tem inglês, aí você aperta em inglês. É só aqui que tá escrito em inglês, não tem os nomes das coisas. Fazer o quê, né? Mas a gente já conseguiu pedir. O nosso pedido é número 316. A gente tá comendo do jeito tradicional, hein? Sabe como que é o jeito tradicional do japonês de comer? A mesa é curtinha aqui, assim, ó. A gente tem que tirar o tênis. Deixa o tênis aqui, ó. Aí tem as almofadas aqui, a gente senta aqui, assim, no chão. É ruim, hein? É ruim, assim? Tem espaço. Quer sentar lá? A mesa. Não. Chegou toda a nossa comida. Olha isso aqui, ó. O Nico não tá aguentando. Falando pra ele, espera que o papai já filmar, aí ele pegando tudo, né? Vamos ver qual que é o mais gostoso. Eu gosto muito desse ramen aqui. Sempre venha nele. É muito bom. Agora vamos experimentar um guiozá. O que eu mais gostei foi o churram. O que eu mais gostei foi o churram. É muito bom. Meu Deus. O churram já é muito bom. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha técnica de como deixar ele melhor ainda. Mergulha ele um pouquinho aqui, ó. No caldo do ramen. Nico gostou também. Da técnica do papai. Ui, caiu. Nossa. Nossa, que babão. O nosso plano inicial era comprar lasanha. Infelizmente, nesse mercado aqui, a gente não encontrou. Um amigo meu comprou os produtos da marca dessa lasanha, que é uma marca francesa. E ele disse que é muito bom. Ele comeu o nhoque e disse que é uma delícia. Então eu tô louco. Aham, nhoque. E eu tô louco pra experimentar essa lasanha. Então eu vou ter que achar o mercado que tem. E quando eu encontrar, eu vou mostrar pra vocês. E vamos provar pra ver se é boa mesmo ou não. Muito obrigado, galera, por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe o seu like e... E, e, e... Ativa o sininho. Nhaaaau.